No momento que você despertou, o que que passou pela tua cabeça, Rafael? Você conseguiu ter o entendimento na hora de que o avião teria caído? Não, não. Mas eu achei que era um sonho, viu? Mas quando você tá num momento delicado assim, você acorda, opa, ainda bem que é um sonho. E não era sonho, sabe? E aí eu tive que encarar, mas mesmo assim, logo depois que me tiraram, que estavam subindo comigo, eu continuava achando que a qualquer momento eu iria despertar de um sonho, né? De um pesadelo, iria acordar, seja na aeronave, sei lá, no hotel. E esse era o meu sentimento. Mas o momento mais difícil, eu acho, foi despertar e ver aquela cena, né? Porque onde eu parei ali, eu só conseguia ver três pessoas. Uma pessoa que estava embaixo, imagino que estava viva ainda. As duas pessoas ao meu lado. O resto, eu estava tudo pra baixo. Os demais passageiros estavam muito mais pra baixo, porque o avião continuou descendo uma ribanceira, né? Então esse foi o momento mais difícil pra mim mesmo. Foi acordar e ver aquela cena do meu lado, mesmo no escuro, né? Eu tenho essa visão também. E eram dois passageiros chamados o Rafael. O Rafael, que era o fisioterapeuta da Associação Chapecó de Futebol, e eu. E não souberam precisar pra minha família quem era o Rafael que estava vivo. E essa informação chegou até a minha esposa. Imagina, eu tenho recebido uma informação. Eu estava chamando muito o Chapecó. Já era madrugada. E a informação é de praticamente que eu tinha perdido a vida. E nesse momento meu filho batia no peito e dizia que não, que não era eu. Que ele sentia eu batendo no peito, que sentia eu respirando dentro do peito dele. Isso foi muito marcante, por quê? Um garoto de 11 anos, segurando firme as pontas, né? E realmente, meu coração estava batendo ali no coração dele. Estávamos juntos, resgatados. E seguimos adiante, né? Uma ligação cada vez mais forte. Eu considero tudo isso que aconteceu um milagre. Não sou um escolhido, não sou nada, apenas um milagre. Um milagre de Deus, duas vezes. No primeiro, por me salvar do acidente. E o segundo, por me despertar no momento em que esses guardas da Polícia Nacional passaram por ali. Porque se eles passam e não percebem que nós estamos ali, sabe-se lá que hora a gente poderia ser encontrado.